Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Gente, eu vou fazer um suco hoje. Olha, eu vou fazer um suco verde com couve, laranja, picadinha, melancia e água de coco, tá? Então eu vou começar a fazer aqui agora. Espero que filme bem. Tá? Então eu vou bater aqui e vou pôr couve, né? Tô achando muito couve, gente. Eu peguei uma folha de couve, mas vamos ver o que vai dar. Vou pôr toda a laranja e eu vou pôr meio copo de suco de água de coco. Esse é um suquinho, gente, detox. Eu falo detox, mas é um suco natural, vamos dizer assim, né? De frutas com verduras, com... aliás, é... é... legumes, né? Porque acho que é um vegetal, o couve e as frutas. Gente, eu tô batendo no mix, mas pra quem não tem mix, pode ser no liquidificador. Então tá batido aqui. Eu, gente, particularmente, eu não gosto mesmo de sentir o resto das folhinhas. Então eu couro, passo no coador, aqui. Porque eu não gosto mesmo, é verdade. É uma coisa minha mesmo, sabe? De não sentir os... sabe? As folhas, as texturas. Dizem que é muito bom com o coxinho. É... essas fibras, né? Da laranja, é... da couve. Só que eu, particularmente, eu não gosto. Não gosto mesmo de sentir. Então, ó. Aí eu venho, põe aqui no copo. Deu um copo certinho. Essa aqui tá ótima pra mim. Tá? Então é isso, gente. São suco detox. Sabe, ó. Suquinho detox. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se compartilhe. É... se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Beijo. Desculpa a bagunça.